O pastor Raimundo Gonçalves, ele fala sobre a situação que ficou Israel após a invasão dos soldados romanos. Presta bem atenção porque foi a profecia que se cumpriu exatamente no ano 70. Olha só a situação. Olha o que diz. Olha o que Jesus deixou como alerta para o seu povo. Quando porém vir, diz, Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo. Cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Mas irmãos, olha aqui. Jesus disse aos seus discípulos, quando vocês verem Jerusalém sitiada, olha só, ou ser cercada de exércitos, saber que está próxima a sua devastação. E Jesus disse, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, está vendo? E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Ou seja, chegou a hora. Mas Jesus disse, quando Jerusalém estiver cercada, vocês fujam. Engraçado, não é? Como é que vai fugir se Jerusalém estiver cercada? Como é que acontece isso? Irmãos, Jesus disse isso, obviamente estava vivo. Depois Jesus morreu no ano 31 da nossa era, com 33 anos e meio. Passaram-se aproximadamente, aproximadamente uns 40 anos. No ano 66, no meio desse ano, um general romano chamado Séstio, cercou Jerusalém com o intuito de tomá-la. Mas, por uma razão ou outra, até hoje desconhecida pela história, o general, obrigado, Séstio, com o seu exército, bateu em retirada. Ou seja, não tomou, não invadiu. Quando eles bateram em retirada, os cristãos fiéis que estavam em Jerusalém, lembraram da advertência do mestre. Quando vocês verem Jerusalém cercada, fujam para os montes. Quem estiver na Judéia, fuja. Quem estiver fora, não entre. Mas como é que vai fugir, sendo que a cidade está cercada? Então, veja, Séstio cercou, mas depois bateu em retirada. Não consumou o fato. Aí, os cristãos falaram, é hora de fugir. Irmãos, todos os cristãos que deram ouvidos à voz de Jesus, fugiram. Aí, passaram-se três anos e meio. Um outro general romano veio, com o nome de Tito, no ano 70 depois de Cristo. E você já deve ter estudado sobre esse assunto. Cercou a cidade. E dessa vez foi fatal. Quem estava fora não podia entrar, quem estava dentro não podia sair. Não teve mais jeito. O interessante é que o general Tito, não queria invadir a cidade. Ele queria que os judeus se rendessem. E Ellen White, no livro Grande Conflito, fala que ele pegava judeus, trazia para fora e crucificava. Com o objetivo de que os judeus se rendessem. Mas não se rendiam. E o cerco demorou meses. O suprimento de alimento do povo de Israel foi se acabando. Resultado, irmãos, o livro de Deuteronômio, e até um historiador contemporâneo desse episódio, chamado Flávio Josefo, afirma que a fome imperou de tal forma que mães tiveram que comer os seus próprios filhos para não morrer de fome. Ai, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, disse o Senhor Jesus. Irmãos queridos, o ser humano ainda não sabe o que é perdição. Imagine quando Jesus voltar. E a pessoa tiver uma certeza a certeza de que está perdido. Já imaginou? E outra certeza de que teve todas as oportunidades. E rejeitou. O cerco foi terrível. Até que o general invadiu a cidade. Milhares de judeus morreram. mas um grupo fugiu para dentro do templo e pensaram aqui, Tito não nos pega. E Tito não queria invadir o templo. A cidade já estava dominada. Eles acamparam fora do templo. Dentro da cidade, mas fora do templo. E um grupo de judeus dentro do templo. Ok. numa madrugada um judeu saiu do templo e atacou um romano. Foi a gota d'água. Mesmo sem a expressa ordem de Tito, todos os romanos se levantaram, entraram no templo, mataram judeus, tacaram fogo, destruíram o templo e não ficou pedra sobre pedra. A profecia se cumpriu. Amigos e amigas, o mesmo vai acontecer nos últimos dias. Tudo que nós vemos hoje será destruído e é necessário porque Deus vai reconstruir tudo de novo. E você pode crer na palavra do Senhor. Jesus disse, pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amigos, após isso, nós temos outros sinais e vamos por ordem cronológica. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de São Mateus 24, verso 29. São Mateus 24, verso 29. Você se lembra, irmãos, tem um verso aqui que a gente não leu, é o verso 20 de Mateus, Mateus 24, verso 20, que fala assim, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado. Era em relação à destruição de Jerusalém. Veja, Jesus preocupado com a guarda no sábado, mesmo depois da sua morte. Porque muitos amigos evangélicos afirmam que após a morte de Jesus, o domingo passou a ser o dia do Senhor? Mas por que Jesus estava preocupado com a guarda do sábado, mesmo após a sua morte? Era em relação à destruição de Jerusalém que não foi no sábado? Eu deixei o link da mensagem completa aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra, tá bom? E já quero convidar você a se inscrever aqui no canal, deixar o teu gostei no vídeo, comentar e também compartilhar. Eu tenho certeza que após assistir a mensagem, você será abençoado ou abençoada, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar esse vídeo para mais pessoas que Deus te abençoe.